Parei Dessa vez eu parei de fumar Parei de beber E de misturar O preto e o branco Parei com os tamancos E com os solavancos E um carnaval no cacique de ramos Parei E parei no momento exato Eu parei de fato Não vou mais voltar Parei de cantar Tem mais? Parei de compor Parei irredutivelmente De falar de amor Será que é mesmo? Pra finalizar Parei de sorrir Parei de dizer a verdade E só vou mentir Por isso eu parei Parei Dessa vez eu parei de fumar Parei de beber E de misturar E de misturar O preto e o branco Parei com os tamancos E com os solavancos E um carnaval no cacique de ramos Parei E parei no momento exato Eu parei de fato Não vou mais voltar Não vou mais voltar Parei de cantar Parei de compor Parei irredutivelmente De falar de amor Pra finalizar Para finalizar Parei de sorrir Parei de dizer a verdade E só vou mentir La 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 Lalalaya